Um precedente perigoso pode estar sendo aberto para todas as vítimas de crimes que são cometidos por policiais. E a Mônica Bergamo vai contar para a gente. Bom dia, Mônica. Oi, Megali. Precedente perigoso para os PMs que cometem crime, né? É bom a gente destacar logo no início. Eu vou aqui contextualizar. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo decidiu condenar dois PMs por um estupro praticado contra uma mulher no interior de uma viatura em Praia Grande, no litoral paulista. Você deve se lembrar desse caso escandaloso, né, Megali, em que uma jovem foi estuprada dentro de uma viatura e eles foram absolvidos porque a Justiça entendeu, num primeiro momento, que ela não tinha oferecido resistência, portanto não era estupro. A decisão foi tomada a partir de um recurso apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo, né? E ela pode representar um precedente inédito para o acesso à Justiça Militar, castrense, chamada Justiça Castrense, por vítimas de crimes praticados por policiais militares. Então, o caso, ele ocorreu em 2019, né, durante o turno de trabalho de dois soldados, Danilo de Freita Silva e Anderson Silva da Conceição, né? Um deles foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado e o outro a 7 anos de reclusão em regime sempre aberto, agora, nesse momento, né? O que a vítima relatou? Ela disse que ela perdeu o ponto de descida do ônibus para a cidade de São Vicente, né, onde ela morava, e ela procurou um posto policial, que deveria ser, em tese, né, omegar no lugar mais seguro para uma pessoa ir buscar informações e ajuda. Então, ela chegou no posto policial, na entrada de Praia Grande, e os dois PMs ofereceram carona para ela até a rodoviária. Só que, em vez de levar até a rodoviária, eles levaram ela a um local deserto e o estupro foi consumado, né? O soldado, num primeiro momento, um dos soldados foi absolvido, né? E o outro, que admitiu a prática sexual, ele tinha sido condenado a sete meses de prisão, apenas em regime aberto, mas não por estupro, e sim por libidinagem. Ele assumiu o que fez, e, mesmo assim, na primeira instância, na primeira decisão, a justiça militar falou, não, não é estupro, ele impidinagem, condenou ele a uma pena de sete meses apenas. Então, agora, a sentença militar foi reformada, naquele primeiro momento, o primeiro juiz que julgou o caso, disse que a jovem não teria tentado impedir o ato, não teria tentado pedir ajuda, quer dizer, como é que você está com dois PMs dentro de uma viatura, você vai pedir ajuda para quem, né, Megali? Mas o juiz falou, não, ela não pediu ajuda, portanto, ela não é estupro, né? Bem, o Ministério Público de São Paulo, olha que coisa, Megali, não recorreu dessa decisão. Então, quando o Ministério Público não recorre, a vítima não tem nada a fazer mais. Aí é que abre o precedente. A defensoria disse que não, que qualquer pessoa que é vítima, né, de um crime, mesmo que o Ministério Público não recorra, como acontece na justiça civil, na justiça comum de todas as pessoas, a vítima tem direito de recorrer. Na justiça militar não tinha, mas a defensoria recorreu em nome dessa vítima e a justiça militar aceitou. Então, esse é o precedente, Megali, importante. Mesmo que o Ministério Público não recorra, né, antes, quando o Ministério Público não recorria na justiça militar, o caso estava encerrado. Agora a defensoria, em nome da vítima, recorreu, a justiça aceitou e o caso era tão escandaloso que o tribunal militar reverteu essa absolvição e a pena leve para uma pena mais dura, Megali. dão um recurso, abre esse caminho para uma justiça militar aí mais democrática, menos corporativa, é o que se imagina agora, Megali, que esse precedente pode trazer como consequência positiva. Boa. Além da justiça para a vítima, né. Obrigado. 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 Obrigado.